Então, não estranha não, tô de óculos, né? É porque eu tô precisando pra ver, porque eu tô ficando cego E aí eu preciso ver esses detalhes pra ver de perto Eu preciso do óculos, senão eu começo a ver tudo embaçado Mas não é sobre esses vídeos hoje não Hoje a gente vai fazer uma parada que eu já devia ter feito há muito tempo E eu tava enrolado pra fazer isso Então solta a abertura aí e vamos ver Então galera, bem-vindos a mais um Old Mansion Jits aí hoje Pra mais um Tintas e Bytes, como vocês estão vendo aí Eu tô finalmente fazendo esse vídeo, né? Na verdade é o terceiro vídeo da série Pra dar uma concluída, um fechamento pro primeiro vídeo que eu comecei lá Quando eu escaneei o desenho do Conan e tudo mais e tal Então vamos dar uma recapitulada rápida aqui O primeiro vídeo foi sobre o scan, né? Como tratar a imagem e como preparar esse material pra colorização digital O segundo eu falei sobre o flattening Que é botar as cores básicas e separar em áreas, né? Pra você poder colorir E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luz e sombra Uma coisa que é importante pra mim ressaltar aqui É que na verdade é o seguinte Esses vídeos aqui inicialmente eu tô fazendo mais pra dar dicas De como lidar com o programa, de como lidar com a parte tecnológica da coisa Eu não tô propriamente falando de arte ou de conceitos artísticos per se, vamos dizer assim, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de luz e sombra Mas eu vou mostrar mais as ferramentas de como é que você realiza isso Porque eu particularmente acho que o estudo de luz e sombra é uma coisa extremamente complexa Se você não sabe, não somente luz e sombra, né? Mas eu acho que luz e sombra é um conceito extremamente básico pra ilustração E eu acho, acredito também, que se você tá aprendendo a desenhar Seria um ótimo lugar pra começar Como eu disse, eu não tô aqui pra dar uma aula sobre esse assunto Eu tô aqui mais pra dar umas dicas de como é que você vai lidar com o programa No caso o Photoshop, que é o que a gente tá usando Pra frente eu vou começar a fazer uns desenhos E vou começar a filmar meus desenhos à mão É engraçado porque eu até, como eu falei no outro vídeo aí Há umas semanas foi um aniversário Aí finalmente eu ganhei uma segunda câmera E com essa segunda câmera eu vou ser capaz de filmar eu desenhando enquanto eu falo com vocês, né? E a gente vai começar também a falar de quadrinho, né? Que no final das contas é o meu objetivo final Meu objetivo final é fazer quadrinho e passar pra vocês o que eu puder passar sobre o tema Beleza? Então vamos lá propriamente pro desenho, né? Pra vocês começarem a ver o processo, né? Bom, então como vocês estão vendo aí Esse é o desenho finalizado, vamos dizer assim, né? O desenho tá finalizado já com a parte de flattening pronta, né? Pra vocês entenderem um pouco melhor Se eu tirar o desenho original Vocês veem Só as cores que eu joguei aí em cima, tá vendo? As áreas, né? Do corpo da mulher, do corpo do Conan O castelo no fundo, a montanha, as pedras e o céu E você vê que é tudo só umas áreas, né? São as áreas do desenho Propriamente ditas, né? E aí falando como é que a gente vai fazer esse assombreamento Existem várias maneiras Isso é outra coisa também que é bem difícil no Photoshop Porque não existe um jeito certo de fazer uma coisa Existem vários caminhos de fazer a mesma coisa, certo? Então assim, tipo Essa metodologia que eu desenvolvi Foi um pouco aprendendo Olhando online, aprendendo com outras pessoas Eu copiando, né? E tem muita coisa minha que é a intuição mesmo Que eu aprendi na Tora Porque eu mexo no Photoshop profissionalmente como designer E aí eu comecei a usar as ferramentas E aplicar algumas coisas que eu aprendi no Photoshop Dentro dos meus desenhos Existe, como eu tava falando antes Existem várias maneiras de você Definir as linhas de sombra, né? Nesse caso aqui, pra deixar claro pra vocês Eu fiz a minha iluminação nessa imagem Ela vem um pouco desse lado aqui da direita Que pega esse lado aqui Você vê que esse lado aqui dela tá mais claro Não tem a sombra, a sombra que tá por baixo, né? Na verdade é direita alto, né? É alguma coisa assim E eu quero aproveitar também aqui Esse castelo no fundo Porque na teoria Esse castelo aqui Ele vai tá em chamas no final Então você vai ter uma luz amarela Entrando nesse lado de cá Nessa ponta aqui do cono Tá vendo? Como eu disse antes Obviamente o ideal é você começar isso No desenho preto e branco Você define de onde vem a luz originalmente E depois você só acompanha, né? Isso no desenho final Conforme você vai colocando as cores Um estilo que é muito usado em mangá Vamos dizer assim Mangá, essas coisas É a área com corte seco, né? Se eu chegar aqui com a minha seleção E fazer uma sombra Acompanhando aqui esse lado do peitoral do cono Eu vou fazer uma seleção Sim, eu tô fazendo Ah, tá Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Eu fiz uma seleção Vocês viram a ferramenta que eu selecionei ali? Eu vou voltar e vou explicar Então você vai fazer a seleção A ferramenta que eu escolhi foi aqui A de laço poligonal Essa foi a ferramenta que eu usei Pra fazer esse desenho aqui Quando você seleciona essa ferramenta Ele te dá esse menu aqui em cima Você vê que meu feather tá zero Isso é importante Que eu vou explicar mais pra frente por quê Quando eu deixo o feather zero Ele deixa o meu corte seco aqui Bem duro, né? Então o que que eu faço? Eu vou aqui no layer Esse aqui é o meu layer do cono Tá vendo? As cores do cono Aqui a cor Do contorno dele E aqui a cor das roupas que ele tá usando Dos detalhes Eu vou criar um novo layer aqui Certo? Você vê que eu cliquei aqui embaixo Eu vou subjulgar esse layer Você aperta o alt No seu teclado Alt com mouse Tá vendo que ele muda o íconezinho ali? É uma setinha Isso eu já falei no outro vídeo, tá? É... Pra subordinar Toda sombra que eu usar aqui Vai tá subordinada a essa imagem O contorno do cono E... Aí eu vou escolher a opção de darken Certo? E eu vou jogar aqui, sei lá 25% Que é o início da sombra Depois eu posso aumentar ou diminuir A porcentagem ali Ele vai mudar em toda a sombra A cor aqui obviamente é preta Né? E... Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho a seleção Já fiz aqui Com a seleção Laço poligonal Feather zero Escrevi meu layer Com 25% em darken Eu venho no alt Backspace Ele jogou minha sombra lá Pra vocês verem o que aconteceu Tá vendo? Mas tá vendo que ela tá uma sombra bem seca? Ela tem uma linha aqui Eu fiz um contorno Eu posso fazer isso no desenho inteiro Mouse Eu posso fazer com a caneta também Do tablet Então vocês estão vendo Isso tudo é no mesmo layer Vamos dizer Aí eu quero dar mais tonalidade Tipo eu quero fazer uma outra sombra Menos forte ou mais forte Eu faço a mesma coisa Crio um novo layer Darken do mesmo jeito Posso botar os mesmos 25% Não faz diferença isso Vamos fazer a seleção Tá vendo que eu tô selecionando por cima da antiga E seleciono uma área a mais Tá vendo? Quando eu jogar Vê que ele escureceu mais aonde já tava Que na verdade Quando eu defino aqui a opacidade Do layer em 25% É uma transparência Na verdade é basicamente isso que eu tô fazendo Então ele é uma transparência de 25% Então ele vai mostrar o que tá por baixo Então vamos dizer assim Que eu tenho dois layers de 25% Aqui eu tenho uma transparência de 50% Aqui eu tenho 25% Certo? Isso aí é o basicão Como eu disse antes Tem muito mangá que sombreia dessa maneira Com a linha seca Com o traço reto Vamos lá Vamos pra outra opção que a gente tem aqui Eu vou apagar tudo Voltei pro básico Eu continuo com o meu layer do mesmo jeito Só que vamos dar o exemplo aqui do seguinte Eu volto com o meu laço poligonal Só que agora eu meto um feather aqui Um feather eu vou botar de 3 Por exemplo Quando eu jogar a minha sombra Do mesmo jeito que eu joguei da outra vez Olha o que que vai acontecer Você vê que a linha não tá mais seca Eu vou voltar Vou tirar o feather pra vocês entenderem Bem direitinho o que eu tô falando Olha aí que eu tirei o feather Você vê a diferença da sombra Aqui ele faz um fade Um blend Tipo um degradêzinho Porque como eu tinha deixado o feather Ele não deixa a linha seca dessa maneira Ele dá um blur Ele dá um blur na linha E faz ela misturar melhor com o fundo Normalmente é esse estilo que eu uso Pra fazer as sombras dos meus desenhos Esse é o segundo É a segunda maneira Quer dizer É a mesma maneira Só mudando um detalhe Dentro da colorida Do setup ali Do pincer Da seleção Outra coisa que eu faço Às vezes também Pra sombras absolutas Por exemplo Sombras gerais Que eu quero definir Tem outra ferramenta aqui Que tá na mesma função Só que tá escondido embaixo da setinha Se você clicar e segurar Ele mostra as três opções A gente tava usando o laço poligonal ali Agora vamos jogar o laço tool O laço tool é o seguinte O laço tool você segura o mouse E ele faz uma seleção E ele fecha essa seleção Tá vendo? Não interessa como eu faço Eu sei que a luz vai vir Em meio de Na diagonal de trás Pra cada direita E de trás completamente Pela esquerda aqui Então eu acho que a frente dele Tem que ser meio escura De uma maneira geral Eu posso fazer Só assim Tô fazendo isso com o mouse Você pode fazer Com a Tá vendo? E eu deixei o O blend Se você fazer com a caneta É mais fácil ainda Na verdade Porque você faz a seleção ali Aqui Aí por exemplo Eu quero pegar o braço dele aqui Fazer uma seleção E agora Olha só que fácil É Um Dicasinho Eu tô com Com a seleção Com a ferramenta selecionada Se eu apertar o Espaço Ele muda pra mãozinha aqui Pra eu fazer Mover o desenho Então eu voltei Pra minha seleção aqui Vou pegar o meio aqui também Sombreado A perna dele Eu vou assombrear Assim Com a caneta É bem mais fácil Do que com o mouse Você vê também Que como eu tô fazendo Um traço livre A sombra não fica Com aquela linha reta Que eu tava fazendo Com o laço poligonal O laço poligonal Às vezes ele é muito útil Pra espaços menores Que você tem Você tem mais controle E como você diminui muito Você perde essa coisa Do seco Do corte seco Vamos falar um pouco Agora de luz Como é que eu vou colocar A luz aqui nesse caso E vou fazer um novo layer Aqui E dessa vez A configuração Que eu vou usar aqui Em vez de ser darken Eu vou usar lighting E vou fazer o mesmo princípio Vou jogar aqui 25% só Beleza? Então aqui eu tenho que mudar Também a cor Pra branco Que é a luz Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar uma luz Uma cor azulada aqui Porque eu quero Uma sombra azulada Faz branca Desse lado de cá Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa Com a mesma seleção Eu vou dizer que aqui A luz do loá dele Vou jogar Uma sombra azulada Tá muito forte Tá vendo? Aqui pode ser mais fraco Aqui eu vou fazer uma sombra Então eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar isso aqui Nossa Você vê que eu já diminuí ali Tá vendo? Eu vou baixar aqui Porcentagem E vou deixar um layer Só pra luz Que tá vindo Desse lado de cá Certo? Aí outra coisa Que é interessante também É que eu posso voltar Aqui no layer De sombra Que eu fiz E por exemplo Apagar essa área aqui Tá vendo? São áreas que eu quero Que entre luz Então eu volto lá Pro layer de De luz Né? E aí Beleza? E aí pra fazer a luz Do lado de cá Como eu quero a luz Refletida Como se fosse o fogo Vindo lá de trás Eu vou fazer a mesma coisa Usar lightning 25 Vamos ver se fica bom Só que aqui eu vou jogar Uma luz amarelada Certo? Gostei aqui também Eu vou meter o amarelo aqui Tá vendo? Isso eu tô falando sim É que eu tô falando Também não tô Eu tô É Jogando bem rápido Buscando pra vocês Terem uma noção De como é que funciona Por exemplo Aqui a espada Eu não quero que ela fique Sombriada Aí aqui como eu quero Como é a espada Eu vou usar o laço poligonal Que eu consigo fazer a reta Tá vendo? Certinho E aqui eu vou limar Essa sombra Porque pra espada Eu vou fazer uma sombra diferente Eu tô fazendo a sombra Que tá lá por trás ainda Entendeu? O princípio é basicamente esse Gente Não tem muito mais O Falando de sombra Né? De 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 maneiras Né? De você colorir Se você Usar isso aí Pra fazer uma sombra Básica Né? Você já consegue É Definir bem O teu desenho Já dá um volume Né? Que as vezes é difícil A gente alcançar Deu pra pegar mais ou menos O esquema da luz E sombra Né? É como eu disse Vale a pena Vocês estudarem Eu eventualmente Vou fazer um vídeo Com Com títulos Com livros Que Que eu recomendaria Pra vocês darem uma olhada Pra pegar esses detalhes De luz e sombra Perspectiva E Quando a gente começar A falar de quadrinho Também A gente vai falar De narrativa Então eu vou passar Umas dicas pra vocês Nesse sentido também De livros Que 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 falam disso Né? É Beleza Voltando aqui Um outro detalhe Que as vezes eu faço Também Pra melhorar Por exemplo Aqui essa sombra Ela tá Aqui ficou Ficou parecendo Meio Meio duro Né? Meio Meio reto demais Usar essa aqui Pra dar uma Smooth Na sombra Tá vendo? Essa ferramenta Essa ferramenta aqui É a ferramenta De smudger Smudger 2 Você viu que eu selecionei Um tipo de brush Que eu queria usar Eu vou no layer E aí ele meio que borra A tinta que eu tô usando Entendeu? Ele me ajuda A moldar melhor Tá vendo? Aí ele não fica Com um corte tão seco Como tava antes Aí O que que eu recomendo Vocês a fazerem Que é normalmente O que eu faço Eu faço isso Eu jogo primeiro As sombras grandes Né? Pra eu entender melhor Como é o personagem Da onde tá vindo a luz Ou usando a ilustração original Eu uso O esquema de luz e sombra Do desenho original Pra definir As áreas de sombra Eu jogo a massa grande Como vocês viram fazer aí E depois eu venho E depois eu venho Apagando Essa massa de luz Certo? E aí É Se eu não quiser Mais um step De sombra Eu posso fazer Como eu tava fazendo No outro layer Aqui É Eu tô usando Sombra preta também Mas eu já vi Gente usando Sombra Baseado na cor Base Normalmente é uma cor Marrom É Às vezes eu faço Isso também Eu uso uma sombra No marrom escuro Não fica tão forte Como o preto Aí Outra coisa que eu faço Também às vezes É isso aqui Outra coisa que é muito importante Falar Que é super útil Nesses esquemas Tanto no Photoshop Como outros programas De colorização digital É a questão do brush Que você pode criar brushes E Ou comprar Tem gente que compra Tem gente que pega De graça na internet Tem alguns lugares Que fazem de graça na internet Se você tiver interesse Que eu fale de brush Lembra de Deixar o comentário aí No canal Pra eu saber Então vamos lá Ainda falando de sombra Por exemplo Aí você fala Ah mas você jogou A sombra Altona e tal Mas não Não detalhou muito Então o que eu faço agora No outro layer Eu já tenho a base de sombra No outro layer Eu uso o brush Eu estou usando o brush preto aqui Usando Usando o brush que eu criei aqui Eu fiz esse brush Já tem um tempão Já Eu acho que até que Eu tinha que fazer um novo E aqui eu posso ir Botando as sombras em detalhes Aí você fala Pô mas está ficando Meio duro E tal A sombra Porque eu estou usando Um brush aqui do meu ideal Porque eu acho que não estou Com a sensibilidade Do meu brush direita Uma coisa que as vezes eu faço Também quando eu quero Acelerar o processo Eu vou no Deixo o layer selecionado Vem filters Blur Causa um blur Que ele mostra pra mim Tá vendo A sombra que eu fiz Tá vendo Eu dou um blur Ele dá uma aliviada Tá vendo Na sombra Porque aí você vai detalhando E aí você vai detalhando o final Na verdade Isso aqui Quando você quiser fazer parte De detalhamento Aumentar o relevo das coisas Por exemplo Por exemplo aqui O cordão Deixa essa parte Que sem sombra Tá vendo Aí você vai aumentando os detalhes Uma coisa que é legal É sempre importante Você dar um Tirar do zoom Pra você ver de longe Como é que tá ficando O contexto inteiro Não trabalhar o tempo todo No micro assim Porque as vezes você perde a noção Do todo Então sempre vai e volta Então aproxima e afasta Aproxima e afasta Ou então escolhe uma sessão Como eu tava fazendo aqui Só com o rosto dele Bom galera Eu acho que é basicamente isso Eu obviamente não terminei Porque se eu for terminar A gente vai ficar aqui Cinco dias Falando sobre isso tudo Mas é só pra vocês terem uma noção Do processo Eventualmente eu vou terminar Esse desenho E vou jogar ele lá No Instagram Do Old Mansion Jits Né Então Se você ainda não é Não tá seguindo a gente por lá As mídias sociais Estão aí na descrição Do vídeo E mais uma vez Não esquece De apertar o sininho Deixar seu like Se você curtiu o vídeo Se achou útil É E comenta Comenta aí pra mim No vídeo Dizendo o que você achou Se você faz alguma coisa diferente Ou se você achou útil pra você Se tem alguma coisa a mais Que você acha interessante Eu falar Que você gostaria de saber Como eu falei no caso Dos brushes Né Legal Então acho que Por agora Acho que esse vídeo aqui Tá maneiro Boa noite aí pra todo mundo Ou bom dia Ou boa tarde Sei lá que horas Você tá vendo essa parada Old Mansion Jits Out Tchau Tchau Obrigado.